É o Elíptido de Mandela E aí, é a dupla, filho Aê, Harry, herói mesmo É o DJ Harry, atura, papai Não, nega pra mim, nega Que quando nós se trovemos ao brisa Rola aquela química Desejo explícito no olhar Ela quer sentar, não tem lugar O Harry te come na rua A luz da lua Ela quer sentar, não tem lugar O Harry te come na rua A luz da lua Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Eu quero sentar no teu lugar, o vento Me na rua, alô Eu quero sentar no teu lugar, o vento Me na rua, alô, alô É o DJ Harry, atura papai Então, nega pra mim, nega Que com a dona se trova é mó brisa Rola aquela química Desejo explícito no olhar Ela quer sentar no teu lugar, o Harry te come na rua A luz da lua Ela quer sentar no teu lugar, o Harry te come na rua A luz da lua A luz da lua A luz da lua Arrui da lua A luz da lua A luz da lua A luz da lua A luz da lua Eu quero sentar no teu lugar, o vento me na rua A luz da lua Eu quero sentar no teu lugar, o vento É o DJ Harry, atura papai